Música Vamos lá, vamos lá. 2, perna esquerda na frente, eu cruzo e eu bato, vai de lado, levanta, 1, 2, perna esquerda na frente, eu bato, fechou? não precisa só fazer isso, dana, foda-se, bota, de lado, só por embaixo, só por embaixo, volta do lado, só por embaixo, volta do lado, só por embaixo, só por embaixo, vai de lado, vai de lado, E aí